E fala galera, beleza? Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Brian Tive do canal Bonecão de Posto Nerd E dessa vez, eu estou aqui com o trailer do canal Bom, nesse vídeo curtinho aqui, você vai ver mais ou menos o que é o canal E qual que é a premissa dele? Ah, games! Como vocês já podem ver pelo banner do canal E por alguns vídeos, você está aqui por algum dos vídeos Espero que vocês gostem bastante do canal E é claro, eu vejo vocês na próxima Valeu! Tchau! 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 Tchau!